Senhoras e senhores, vamos falar agora de uma polêmica que pode estar tanto na cara da Capas... Caras. Na capa da Caras, quanto na capa da PC Magazine. É uma coisa que reúne fofoca e tech. É o seguinte, a OpenAI foi acusada de clonar a voz da Scarlett Johansson. Há alguns dias, a OpenAI revelou uma nova versão do modelo de linguagem da empresa, que é o ChatGPT4O. Durante a apresentação que você pode assistir no canal do YouTube da OpenAI, muitos usuários notaram a semelhança de uma das vozes usadas pela inteligência artificial chamada Sky com a da atriz Scarlett Johansson. É o nome, né? Não foram inocentes. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Mais tarde, em referência à apresentação feita pela OpenAI, o CEO e fundador da empresa, o Sam Altman, tweetou a mensagem Her. Ele realmente fez isso e não apagou. Tá lá. Esse daqui é o CEO da OpenAI. O que é Her? É o nome do filme estrelado pela Scarlett Johansson, na qual ela dubla uma inteligência artificial pela qual o personagem principal, interpretado pelo Joaquim Phoenix, se apaixona. É esse filme aqui, tá, gente? Toda a história do filme é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. Na verdade, na época, você não tinha o ChatGPT, ele é meio que inspirado, tipo, na Siri. A controvérsia se agravou depois que a atriz, a Scarlett Johansson, emitiu um comunicado informando que o CEO... O Sam Altman. Da OpenAI, o Sam Altman, havia entrado em contato com ela pra negociar o uso... Da voz dela. Da voz dela pro ChatGPT4. Oferta que ela negou. Ela pensou, considerou prós e contras e falou, não tô concordando com isso, não. Não, ela considerou os contras e os contras, né, e ela não concordou. Em setembro passado, recebi uma oferta de Sam Altman que queria me contratar pra dar voz ao atual sistema ChatGPT 4.0. Ele me disse que sentia que, ao dar minha voz ao sistema, eu poderia preencher a lacuna entre empresas de tecnologia e criativos e ajudar os consumidores a se sentirem confortáveis com a mudança sísmica envolvendo humanos e inteligência artificial. Safadeza. Ele disse que sentia que minha voz seria reconfortante para as pessoas. Depois de muita consideração e por motivos pessoais, recusei a oferta. Nove meses depois, meus amigos, família e o público em geral notaram o quanto o novo sistema Sky soava como eu. Se você lembra da voz da Scarlett Johansson, eu quero que você ouça essa primeira inteligência artificial a falar aqui. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Nossa, gente, é igualzinho. Não tem como negar. Não tem como negar. Quando ouvi o Dema lançado, fiquei chocada, com raiva e incrédula, que o Sr. Altman buscaria uma voz que soasse tão estranhamente similar à minha que meus amigos mais próximos e veículos de notícias não conseguiram notar a diferença. O Sr. Altman até insinuou que a semelhança era intencional, tuitando uma única palavra, hair. Que a gente viu aqui. Uma referência ao filme no qual dublei um sistema de chat, Samantha, que forma uma relação íntima com o humano. Dois dias antes do demo do ChatGPT 4.0 ser lançado, o Sr. Altman contatou meu agente pedindo para reconsiderar. Antes que pudéssemos nos conectar, o sistema já estava lá fora. Já tinha sido publicado. Como resultado das ações deles, fui forçada a contratar um advogado que escreveu duas cartas ao Sr. Altman e à OpenNI, detalhando o que haviam feito e pedindo que explicassem exatamente o processo pelo qual criaram a voz Sky. Consequentemente, a OpenNI relutantemente concordou em retirar a voz Sky do ar. Em um momento em que todos estamos lidando com deepfakes e a proteção de nossa própria imagem, nosso próprio trabalho, nossas próprias identidades, acredito que essas são questões que merecem clareza absoluta. Espero que isso leve a uma resolução na forma de transparência e na aprovação de legislação apropriada para ajudar a garantir que os direitos individuais sejam protegidos. Os advogados dela estão ocupados, tá? Que é o processo a Disney, o processo a OpenNI, se eles entrarem com o processo. Ela tem que contratar mais advogado ainda. Caramba, que sacanagem. Vamos dar uma nossa opinião? O cara sabia que estava fazendo coisa errada. Não existe uma dúvida ética de que o que ele fez foi uma baita sacanagem. Não é? Continuando. Tal desrespeito. Ainda não está clara a timeline de todos os acontecimentos. Mas, pelo que nós sabemos, a OpenNI não clonou a voz da atriz, mas contratou uma dubladora que aparentemente tem uma voz muito parecida com a dela. Segundo o agente da dubladora, que até o momento permanece anônima, não foi requisitado a ela em nenhum momento que ela fizesse uma voz parecida com a da Scarlett Johansson. Em uma declaração à imprensa, a Altman negou o uso da voz da atriz e disse Escolhemos a atriz de voz, a dubladora, para a voz de Sky antes de qualquer contato com a senhora Johansson. Então, quando você contactou a mulher, você já tinha... Já tinha gravado? Enfim, por respeito à senhora Johansson, pausamos o uso da voz de Sky em nossos produtos, pedimos desculpas à senhora Johansson por não termos comunicado melhor. E eles tiraram a voz. Existem vozes parecidas? Lógico que existem. Mas aqui, gente... É difícil de argumentar. É difícil de dizer que não foi palhaçadinha. Para que ele contrataria? Para que ele recorreria à atriz se já tinha uma atriz de voz fazendo trabalho? Era só para ser marketing? Porque os trabalhos iam estar feitos? Eu não sei o que ele está... Eu não sei o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. A OpenAI é uma das empresas mais estranhas que tem. Porque é uma empresa que foi criada como uma... Se eu não me engano, uma fundação. Uma parte sem fins lucrativos. Mas depois, dentro dela, ela gerencia uma empresa com fins lucrativos, que vende a tecnologia dela. Há uns meses atrás, o Sam Altman foi o CEO que a Board tentou chutar da empresa. Só que os funcionários entraram, fizeram pressão para manter o cara. E a Board que saiu... Não só isso. Ela foi uma empresa que originalmente foi criada com o propósito de democratizar e também de moralizar o uso da inteligência artificial. Só que o comitê dela, que cuidava dessas questões morais do uso, até a gente sabe que foi totalmente dissolvido. E ela, basicamente, hoje vende a tecnologia dela para a Microsoft. Isso daqui não tem como não ter saído de uma escolha direta do Sam Altman. Ter sido uma escolha consciente de vamos fazer uma voz igual do filme Her. Principalmente porque ele falou que o Her é um dos filmes favoritos dele. E ele tweetou, pelo amor de Deus. É, e ele tweetou. Ele entregou naquele tweet. Documento público agora. Mas eu acho que o que acontece ali... Está acontecendo agora uma coisa com alguns techs e os do Vale do Silício. Ah, não. Techs e os no geral. Não só do Vale do Silício. Que tem uns caras que, uma vez que eles estabelecem a posição de poder deles e passam a ter um fã-clube de gente encorajando, eles começam a tomar umas decisões estúpidas. É como se estivessem acima do bem e do mal. Exatamente. Umas decisões tipo, vamos comprar o Twitter. Vamos fazer o Cybertruck. Vamos twittar. É, vamos twittar. Então, tipo assim, os caras perdem a noção. Começa a ter um tipo de pensamento que é difícil explicar. É óbvio que isso ia dar problema. É claro. Não, e o desrespeito, né? É, e eu vi uma análise jurídica que os Estados Unidos normalmente dá ganho para atores e também para estúdios quando alguma coisa da imagem deles é copiada em publicidade. Essa coisa de você usar uma voz parecida de um cantor, de um artista. Nos Estados Unidos tem casos, tem jurisprudência que, tipo assim, te condena se você fizer isso. Você perde a causa se você fizer isso. Não só isso. Se não me engano, em Nova York e Califórnia, onde essa galera mora, tem leis específicas sobre isso. É, o coração vive disso, né? Inclusive. Eu vi uma revisão de casos que teve até uns casos, assim, meio extremos. Que teve uma propaganda da Honda em que eles fizeram fazer parecer uma coisa meio James Bond. Mas não tinha nenhuma referência. Mas se eu olhava, era meio estilo do filme. Lembrava a linguagem. O estúdio processou e venceu. Aqui é um caso muito mais grave, eu acho. Muito mais explícito também. É, teve um caso da Samsung uma vez com a moça que roda a roleta. Se não me engano, é uma moça que roda a roleta. Tô falando de memória remota, tá? Do negócio lá do... Aquele que você fala uma letra, você tem que acertar a palavra. Tipo um show do milhão. É, tipo aquele negócio, sabe? Sei, sei. Da roleta milionária, é, tal. E na propaganda da Samsung, era um robô que fazia isso. Mas a mulher veio e falou, não, aquele robô sou eu. Eu faço aquilo. Ela processou e ganhou. Então, tipo assim, e tem casos de gente que usou vozes de atores também que eram parecidos e coisas do tipo, e perderam. Então, isso nos Estados Unidos, pelo que eu vi de análise legal, tá? De jurista. Obviamente, eu não sou jurista, eu tô falando isso aqui de memória remota e do pouco que eu entendi com as minhas próprias palavras, tá? Agora corta a série, explica com as suas palavras. Isso daqui, tipo assim, se a Skeletor Hanson jogasse processo aqui, era saco. Eles perdiam. Porque eu vi até a discussão. Se eles podiam argumentar que eles não estavam copiando a voz dela, mas da personagem. Aí, em relação à voz dela, o jurista levantou esses casos de atores que tiveram coisas copiadas. E quando falou da voz dela, se podiam copiar da obra do filme, citou o treco do James Bond. A voz do filme é a dela, tipo assim. É a dela, mas você pode falar, não, eu tô inspirado num personagem aqui e tal. Não é da atriz. Sei lá, quando você tá no tribunal, todo argumento que você puder fazer pra vencer vai ser feito, sabe? Então, assim, eu não entendo o que aconteceu aqui. Um delírio, o cara tá achando que tá por cima da carne seca e que pode fazer qualquer coisa. E aí que mora, né? Pra mim tem um problema sério que é o seguinte. É uma questão tão séria pra humanidade o uso de inteligência artificial. E se um cara que é líder do processo, né? Um dos líderes do processo, demonstra tamanha lacuna na compreensão do que é ético a se fazer num caso menor, imagina num caso maior, entendeu? Tipo assim, isso aqui pra mim é uma deficiência ética real com relação ao trato que, obviamente, ele teria um prejuízo financeiro. E quando não tiver algo que seja tão explícito assim, né? Vamos entrar no tópico agora, que agora é a verdadeira controvérsia. Por que que o cara faz isso? Por que que o cara faz isso? Qual que é o modelo de negócio da Open AI? Ah, não sei se é a presidente, a eleitora executiva, não sei o que é o nome dela. Alguma pessoa, debaixo e abaixo do Altman, perguntaram pra ela, porque recentemente a Open AI divulgou o modelo, é o Sora que é deles, né? Sim. O modelo de geração de vídeo. De imagem, é. Perguntaram se tinha treinado em vídeos do YouTube um modelo. Ela desconversou. Falou que treinou em vídeos disponíveis. E aí a gente vai entrar agora na parte que todos os artistas têm batido em relação em inteligência artificial, nesses modelos de geração. É que esses modelos são treinados em coisas que são pegas na internet. A Open AI não paga um centavo em cima de tudo que eles estão usando pra treinar os modelos deles. Não só de arte, mas em termos também de linguagem, de tudo. Provavelmente aí tem jornal, é, treinou em poste do Reddit, é... Pra pegar como que jovens falam. Como que jovens falam. Eu vou treinar onde os jovens falam, né? Não, treine tudo. E a galera que gerou esse conteúdo, ninguém paga um centavo. Todo modelo da Open AI é ir na internet. Open AI. Não, é ir na internet. O modelo de produção de produtos deles. É ir na internet e pegar as coisas. Pegar. Eu tô treinando minha geração de imagem? Pega da internet. Eu tô treinando minha geração de vídeo? Pega da internet. Eu tô treinando minha geração de texto? Pega da internet. E os autores? Que se dane. Aí que tá. Então quando chega na hora de queremos usar a voz Scarlett Johansson, que a gente vai... Pega na internet. Só que agora é o seguinte. Apareceu já vários artistas pequenos que estão tentando começar processo, pra processar essa galera e coisas do tipo. Só que agora eles pegaram de uma grande celebridade. Que tem um impacto grande e que tem dinheiro. Porque ela deve ter ganhado dinheiro da Disney lá, né? Tem muita bala na agulha pra levar, tipo assim, pra mover um processo nos Estados Unidos. Com advogados muito bons. E já tem prerrogativa, né? Que vem com sangue no olho. E já tem jurisprudência, na verdade, a palavra que eu quero usar. Tem toda repercussão negativa na mídia. Esse que é o problema. E agora a gente tá com um grande problema em toda essa política de toda a questão de discussão de propriedade intelectual. Porque normalmente a questão de propriedade intelectual, se você tá no YouTube desde no início, ela funciona assim. Você tem grandes empresas que tem a propriedade. Pequenos usuários que querem fazer um uso mais livre dessa propriedade intelectual. Tipo, com coisas tipo pra fazer vídeo de crítica, vídeo de meme, pra fazer coisas tipo transformativas, fair use e coisas do tipo. Então você tinha essas empresas tentando impedir que essa galera fizesse esse uso mais criativo, mais livre da propriedade intelectual delas. Mas agora o treco inverteu. Todas essas inteligências artificiais, até onde a gente sabe, com exceção da Adobe, que paga, até onde a gente sabe, todas essas inteligências artificiais generativas são grandes empresas violando o direito de propriedade intelectual dos pequenos usuários. Eles vão na internet e coletam tudo que um monte de gente escreveu, que um monte de gente desenhou, que um monte de gente pintou, vídeo que um monte de gente produziu. E vai ter o argumento, ah, porque fragmenta, vira um pixel e depois faz um negócio todo novo, bababababa. Ah, mas a matéria-prima tá lá, né? Não, e aí que tá, aí que a gente vê uma inversão dessa relação, porque você precisa de volumes muito grandes, um volume muito grande de conteúdo pra poder treinar esses modelos. Contanto que, vamos colocar aqui, até onde a gente sabe o da Adobe, o Firefly, é treinado no banco de dados que a Adobe tinha, porque a Adobe tinha esse banco de dados pra licenciar a imagem, coisa de tipo, que eles construíram há logo, sei lá, provavelmente mais de década, e eles tinham direito sobre o negócio, tá? Pra poder treinar o modelo deles. Eles usaram isso. Não sei se algum usuário, alguma pessoa que vendeu a arte, coisa de tipo pra Adobe, pode ter alguma reivindicação legal, alguma coisa de tipo, mas até onde a gente sabe, era uma coisa sobre a qual eles tinham direito. E se você olhar o modelo da Adobe, ele, embora útil, ele é inferior a outros, né? Você pode argumentar. Pra você vencer a batalha desses modelos, se tem gente que não tá licenciando coisas, você só consegue competir pau a pau com essas pessoas se você fizer, ter a mesma prática deles, se você tiver a mesma prática. Então, isso é uma discussão moral e legal muito interessante. A União Europeia já vai passar normativa pra inteligência artificial, que os Estados Unidos não faz. E eu não sei como que isso vai impactar em todas essas coisas. O Igor fez um comentário interessante. Entendo e concordo, porém, não é assim que todos nós aprendemos, sempre pegamos a base de alguém e vamos melhorando, ou vamos adequando, né? A gente também, a gente olha o outro, tenta imitar, mas... Você não é um produto. Você não tá sendo a venda, não tá posto a venda, né? Você não é o produto. Aí é aí que tá. Eu não tô dizendo que eles estão errados, tá, gente? Eu tô dizendo que tem uma questão moral e legal que precisa ser definida. Porque a gente pode chegar no final, que é a conclusão, que o que eles estão fazendo é fair use. Eles estão treinando a máquina num treco, eles não estão reproduzindo o negócio. Então, pode chegar na... Isso pode ser a conclusão desse debate que a gente tá tendo. Os artistas fazem isso também. Todo mundo faz isso. Ninguém aprende do nada. Toda criatividade humana, ela passa pela absorção do que já existe, né? Mas por isso que é interessante conversar. Acho que é o debate. A gente tá inserido no debate, né? Discutindo as coisas. Não taxando as coisas, né, gente? Exato. Então, assim... Agora, nesse caso da Scarlett, especificamente, como houve a consulta aí, a negativa, eu acho que é um problema ético mais descarado, assim. É, bem menos... Não é cinza o treco. Não é uma coisa cinza, né? Ainda mais porque tem jurisprudência sobre isso. E tem leis, inclusive, dependendo do Estado, nos Estados Unidos, sobre isso. Então, não é cinza o treco. Agora, portanto que a OPNA recuou. Mas, assim, a grande questão, a grande diferença de uma pessoa aprendendo, obviamente, é que ali você tá gerando um produto, não é o aprendizado de uma pessoa. O processo de desenvolvimento pessoal de um indivíduo. Ali o que você tá fazendo é um produto pra ser vendido. Mas acho que tem que se levar à discussão pra isso. Porque, assim, de fato, um artista pode treinar na arte do outro. E, basicamente, é assim que toda produção humana é feita, né? Mas aí que tá. A gente vai tendo, nos próximos anos, essa discussão moral e também legal. Só que o que esse caso deixa claro, na minha opinião, é quase essa postura descarada dessas empresas que estão criando esses modelos de simplesmente ir lá e pegar, pelo fato de ter uma conclusão pra esse debate, de a gente não ter, não tá gerado, principalmente nos Estados Unidos, uma normativa, sabe, pra lidar com esse tipo de coisa, isso encoraja esse tipo de comportamento. Eu acho muito contraditório o fato da OPNA, que foi uma empresa que surgiu pra falar sobre moralização do uso de inteligência artificial, ser essa empresa que tá fazendo essas coisas, obviamente, morais agora, que não tá nem operando na área cinza. É, e esse caso não foi a área cinza, não. Esse caso teve tratativa negativa e, claro, desrespeito negativa, né? Então é isso, galera. O que vocês acham sobre esse negócio? É, eu quero, vamos participar do debate. Conversa aí, vai. Deixe seu comentário.